imagine tomar conta de um orçamento de 6 bilhões de reais a câmara dos deputados custa para nós que somos contribuintes 6 bilhões de reais por ano o país inteiro pega essa grana joga lá em brasília e joga nas mãos da câmara dos deputados no dia primeiro de fevereiro do ano tem eleição para presidente da câmara dos deputados e olha ele não só principal gestor dessa grana toda como ele também tem um poder enorme na mão é ele que determina a pauta a pauta que eu sei que tem ele que determina o que vai ser votado e o que vai ser engavetado na câmara dos deputados que é um exemplo fim do foro privilegiado por exemplo eu não coloco lá na gaveta a prisão uma parte da segunda instância eu não põe no plenário joga na gaveta daí a importância tão grande por isso que no dia 1º de todo ano pelo menos 237 deputados têm que estar no plenário para eleger o presidente da casa mas quantos votos ele tem que ter tem que ter 237 votos para levar no primeiro turno e se não der no primeiro turno aí vai para o segundo turno ou e se empatar bom se empatar tem critério de antiguidade mas o mais importante tudo isso é o seguinte essa votação ela é secreta com o voto secreto nós fazemos coisas que até deus duvida qual é a sua opinião sobre os 6 bilhões de reais para câmara dos deputados manda para mim e aí e e e e